E aí pessoas, eu sou o Fred e esse aqui é o Jogaê Fred, o lugar onde eu acabei de jogar um obsidian na lava. Ah, que dor no meu coração. Meu coração dói quando eu penso no obsidian desperdiçado que eu acabei de desperdiçar. Mas pelo menos o lado bom da parada é que quebrou, né? Agora eu sei que quebra e que em volta dessa parada de lava deve ter ferro, segundo o Minecraft Wiki. Ah, consegui. Ah, neném. Então tá, vamos quebrar aqui pra fazer um portal. O café que eu tava bebendo acabou, infelizmente. Então o negócio é o seguinte, a ideia é que você tem que fazer um portal que tem 2x3 ou uma coisa parecida. Acho que é 2x3, certo? E aí você taca fogo dentro dele e aí fica... Não! Filha da puta! Desgraçado! Ah, que raiva, peraí. Não! Perdi mais um obsidian! Ah! Não! Caraca, que dor no meu coração. Peraí. Ah, começou a dar o pau de novo. Viu? Quando demora pra colocar... Pronto. Tá. Não, 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 não. Quando eu demoro pra... Ah! Que triste, cara. Eu vou pegar um... Fazer um balde de... Tá. Vou correr... Ah! Vou encontrar pedras ao redor aqui. Quando eu demoro pra dar pausa na parada, começa a dar esse pau que vocês estão vendo aqui agora. Que é tipo, eu não consigo segurar o item, tá ligado? Ele clica. Quando eu clico, ele vai direto pro outro negócio de óbito. Quer ver? Ó, ó, ó. Check off! Viu? Eu não levo ele. Check off! Aí eu não consigo construir essa parada de item. Mas, pra situação como essa agora, em que eu vou simplesmente ficar cavando igual um desgraçado por meia hora, aí é até uma coisa muito boa, porque... Sabe? Entendeu? Deve ter muita lava ali, cara. Eu vou pegar altos baldes de lava pra ficar feliz e guardar o lava pra mim. Vou poder fazer obsidian assim que eu quiser, entendeu? Ah! Que dor que foi pra achar aqueles irons. Nossa, bicho. Muito difícil. Achar aqueles irons que eu encontrei lá no outro... Não, tá caverninha minha. Mas agora que eu sei que o negócio é ir cavando ao redor de uma parada que tem um monte de coisa, ou então encontrar um dungeon que ainda não encontrei, aí eu vou me concentrar nisso, né, cara? Vai cavando e vai vendo o que acontece. Eu vou ver se eu cavo aqui até esses 10 minutos desse vídeo aqui. E dependendo dos desenvolvimentos, tá ligado? Eu pauso mais cedo, tipo, uns 7 minutos, assim, pra poder resolver esse problema aqui do pausovsk. Ah, essas lavas que queimam meus obsidians. Meu Deus, vocês são muito malvados. Vocês viram que eu cheguei no chão em outro lugar lá? Cheguei no chão, cara. Mó legal. Aqui devia ter o quê? Carvão, né? Pra quebrar essas paradas aqui em volta. Vamos quebrando tudo, todo dia, com essas paradas em volta. Eu uso coisa de ferro, porque não... Eu não uso coisa de ferro, eu uso coisa de pedra, porque pedra tem em todo lugar. E ferro falta pra... É uma dificuldade pra achar. Tá, então, gente, com essa minha música ad lib, Eu vou não continuar nessa linha aqui, vou procurar pro lado de lá, na horizontal, entendeu? Então o negócio é fazer uma esfera ao redor desse poço de lava. Eu quero saber o que que tem embaixo também. Fazer umas calçuras... Porque se tem lava, vocês não concordam comigo que tem uma probabilidade de, tipo, ter uma dungeon aqui perto? Aham. Que susto, velho. Tá, desce aí, Stone Piquex. Aí, aí. Esses negócios me assustam quando eles quebram. Sacanagem. O Notch fez isso por querer, viu, gente? Caso vocês não saibam, ele fez essa parada pra você e você tá... Caramba, que perigo subir aqui e morrer. Tá, deixa eu fechar aqui e começar a fazer a escadinha, né? Uhum. Aham, não. Aqui você... E agora a gente coloca uma escadinha aqui e aqui pra poder subir. Certo. Tá, e negócio é... Tá, então como eu sei que eu tenho uma lava aqui, eu vou cavar pra baixo dela. Entendeu? Só que eu vou cavar de forma... Modos que quando eu encontrar o lugar onde ela aparece, ela não vai me matar. Saca? Eu posso sair dela. Listo, garoto. É isso mesmo? Aparece aí, lava. Vai continuar descendo? Listo. Que legal, cara. Que legal, cara. Primeira vez que eu tô fazendo um negócio assim tão perto da lava. Seria bom ter um pouco de água, né? Caso eu me dar mal. Caraca, que legal que eu tô fazendo. Tô me sentindo emocionado, gente. Lava pra todo canto. Vamos recortar aqui pra ver se eu consigo trazer a lava pra cá também. Aham. Não? Olha só, bicho. Agora desce, né? Agora você só... Opa, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não mata eu, não. Não mata eu. Não, não, não. Agora rolou medo aí, gente. Olha só, rapaz. Que bonitinha essa lava aqui. Tá. Então, eu fiz isso aqui, né? Vamos descer pra cá. Vamos abrir esse lado. Aham, aham, aham. Quer dizer que a lava... Aham, ferro! Me dei bem, porque encontrei um ferro nos seis minutos do vídeo. Vamos pegar um ferro. Ferro pra mim, ferro pra você com mais cuidado, porque eu não quero que ele caia na lava, por favor. Igual aconteceu com o Ebsidium. Eu não quero ir ver isso acontecer. Apesar de eu mesmo estar criando um pouquinho de lava aqui pro lado. Porque eu acho bonitinha a lava e ela me ajuda. Ela não me ajuda em nada, na verdade. Ela tem o risco aí de me matar, pra ser sincero. Ah, fazer o que, né, cara? A gente vive aí perigosamente. Opa, vamos pra cá. Eu encontrei dois negócios de ferro. Toda essa festa por causa de dois negócios de ferro. Ah, Fred, que... Que... Ah, que tristeza, cara. Isso não é certo, cara. O que eles falam na TV não é certo, cara. Ah, quebrei ali uma tocha. Tá. Era isso que tinha de ferro? Que triste, bicho, só isso. Tá, eu tô cheio de coisa. Aham. O que eu posso fazer? Aham. Aham. Tá. Aham. Eu posso... Aham... Pegar tochas aqui, né? Posso pegar tochas. Colocar uma aqui e uma aqui. E aí eu venho aqui. Aí, clico em você. E você me dá mais um espaço pra pegar cobblestones. Beleza. Vou pegar as cobblestones aqui. Aham. Aham. Beleza. Ó, aqui é perigoso, cara. Esse tal de... Esse negócio chamado lava, que tanto me seduz. Peraí. Vou botar. Não. Vou botar aqui pra baixo. Não, você não. Não quero usar diamante. Vou guardar o diamante o máximo possível, cara. Fazer altos trecos de diamante e guardar vários. Vou cavar aqui um negócio mais profundo, certo? Até lá no fundo. Aí coloca-se um treco lá. Beleza. Aí agora eu posso ir cavando. Tcham, 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 tcham. Tcham, 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 tcham. Bom, só dois irons, mas já é alguma coisa, né, cara? Digamos assim que já é um começo de negócio. O negócio já pode começar. Tipo, o som tá... O show tá começando. O show tá apenas começ... O show tá... Aqui eu vou fazer mais um pocinho de lava. Ah! Susto. Isso aqui é alguma coisa? Não. Ah! Stony pickaxe. Acabaram meus Stony pickaxes. Maravilha. Tá. Aham. O que eu vou fazer vai ser subir aqui. Não. Descer aqui. Isso, sim. Aí eu venho pra cá. Beleza. Pega você, né? Tochinha. Eu coloco você aqui. Aham. Vou pegar mais tochas e espalhar por aqui. Não, não precisa não. Pois é, bicho. Eu vou ter que cortar aqui em volta desse negócio pra depois poder minar o Obsidian, depois que a gente vai protegido da lava, né, cara? Esse aqui tá protegido? Não sei. Aí, não sei. É a minha melhor pergunta boa. Vamos ver se você tá protegido. Aham. 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 Ah, meu Deus. Peraí. É... Você... Alguma coisa sobe, velho. Pera. Aham. Não. Não. Tá. É... Você... Vou jogar você na lava, velho. Aham. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso. Caralho, que susto. Achei que eu tinha caído. Beleza. Tá, então com você aqui eu pego uma Stone Shuttle e a gente corta. Aham. Parece que você tá seguro, velho. Então eu posso te cortar, te quebrar, pegar você. E eu acho que com três Obsidian e dois Diamantes eu já consigo fazer... Como é que chama? Três Obsidian e dois Diamantes eu já consigo fazer Enchantment Table. Isso, tu, garoto. Beleza, a gente já deu dez segundos. Tem que dar pausa. Muito obrigado por assistir. Pra assistir o vídeo anterior, clica nesse negócio da anotação do canto superior esquerdo pra assistir com o vídeo anterior marcado. Pra assistir o próximo vídeo, clica na anotação do canto superior direito. Muito obrigado por assistir. Deixe comentários dizendo as coisas que eu sou ruim e obrigado por assistir. Tchau. Beijo. Beijo na bunda. Tchau. Até o próximo vídeo.